Tô com meus manos da Hashi na planta safari Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, eu tenho lobo demais Rambaram o meu corote, me devolverem o escanto Que vocês querem vir? Eu quero ser gay! E vem, uou! 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 E aí, caralho! Cheio! Vim, mas se tem! 1, 2, 1, 3! Hoje eu vim pra mandar as ideias malucas Aquela que vai deixar você careca e sem peruca Cê vai entendendo o que eu vim lá da terra do nunca Hoje o caldeirão tá fervendo, igual eu cérebro na minha cuca Eu tô fritando o creme dos MC que tá na minha frente Quem tá achando que tá correndo, mas tá nadando contra a corrente Nesse oceano, eu sou o poderoso do tridente Mas vamos da mitologia, o lendário que tá na sua frente Só que o lendário vai tomar cuidado Cê não tem ter resto porque cê é fraco Você sabe que aqui você treme Você falou de cozinha, mas cê não pega no BPM que eu pego Cê falou até que tá maluca Sem peruca, mas a bick em bick tá maluca E tá viruta, né minha avó? Porque aqui é sem corró Basta na sua cara, é só uma poste porque eu vou sem dó Eu não sei o que fala, mas sabe eu sou sagaz Toma um caldo, Kinnor, que essa surra vai ter um gostinho a mais Sabe eu digo, freestyle é de improviso Eu não sou dum signo Só que cê sabe que aqui sua casa cai É um caldinho, ganha, cai, pira, te mato e falo Porque eu tenho salsa Da minha frente sai Porque a mim você é Em pleno século XXI Por amor, eu te mato depois, fumo cigarro de pai A sua pressão cai e o sorvo Pode ser um bum bum, bum granada e bumbum de ouro Essa que é a diferença Que é troféu Esqueci da outra planta, mas cê sabe que o meu verso aqui é mais cruel Ae família, primeiro round, sério Cês ouviram a zima, vamo fazer aquele barulho por vontade pra quem você acha que gostou Que rimou pra caralho, rimou pra caralho Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobre Cê tá lentamente, caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Bic V E tudo que vai, volta Ae família, tá todo mundo já levantando aquela mão pro MC aí pra mudar aquela moral O MC ganhou na ataque, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Cê também Cê também fik Si minha cova, você é chico, minha rima é sônica Cê sabe que seu rap é tipo mijojo, 3 minutos turma da monica Cê sabe que aqui que é o rima é aqui que eu faço combate É miojo, é 3 minutos eu te mato e agora cê ganha tomate Cê é do gosto do miojo Cê sabe eu tô um nojo Por que eu mato? Por que eu posso? Sua rima vem de estojo Por que sabe que eu mato? Esse aqui não é autotério Eu te rimo e te deixo de terno, é de estojo, rima de caderno Rima de caderno, eu te mando pro inferno, cê sabe eu sou show Só me divulgou, claro que eu sou miojo, instantaneamente faço flow Eu poderia fazer isso aqui de noite e de dia Por que eu rimo até em breve? Claro que eu sou a turma da Mônica Magali Eu tô mastigando freestyle Porque eu sei que isso é foda, né? Mas quando eu tô rimando Até faz voltar de réus 30 carapé 30 minutos faz miojo na hipocrisia Faz o flow em 30 segundos, faz o flow e deu azia Porque é dos outros, é tudo copiado, tudo industrializado Essa aqui é a prova, pedra dos rios, hoje cê fica derrotado Calma, peraí, te dá azia, cê não entende o que eu tenho dito Até porque sabe que esse é o veredito Claro que tá dando azia, é difícil de engolir meus ouvidos É pra você sentir e digerir o que tem digerido Só que aqui é, só que é a parada O que tem digerido? Falar pros menores da quebrada Não tem digerido nada, só que é que eu vou dizendo Na rima que festa a plateia Às vezes o que eu tenho digerido é o que tem me matado Ou seja, a minha citéia Mas eu sou sujeito homem Eu também já fui esse menor E fiz a amizade com a fome Ela não me trouxe comida não Por isso que eu tô na batalha Ela me trouxe o resto do resto E eu enchei a barriga com migalha Vamos referir aqui com barulho Sempre com as imãs boas dos MCs Aê família, segundo o rap, certo? Vamos fazer barulho pra quem você mais gostou Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs da Vick e V Diferentemente da Odeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Enel Vamos confirmar, certo? Pra ter certeza Muito barulho pra quem gostou das imãs da Vick e V Diferentemente da Odeirão 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 Odeirão, próxima fase